Cadê o Nasa? Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá, pessoal! Cinco! Tá muito fraco essa contagem, eu vou começar de novo, vamos lá! Cinco! Agora sim, parabéns, Luiz, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele, galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas pra Maria Luísa! Uma salva de palmas mais que especial pra Rafaela, pra Júlia, pra Letícia e pro André e pro Fábio! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver o tanto Luiz, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha, meu amigo, de verdade, é de coração Eu queria que vocês ficassem bem juntinhos, Luiz Não está bem, pessoal? Quero que o tempo todo vocês realmente fiquem do ladinho dele Luiz, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm, que muita gente tem, é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta Tem gente que daria tudo na vida Tudo pra poder dar um beijo e um abraço no seu pai Que não tem esse privilégio E você, meu amigo, você tem uma família e filhos que têm um amor incondicional por você E quando me chamaram pra te dar esse presente Todos se entregaram de corpo e alma Pra que tudo fosse realmente especial Pra que esse momento e esse dia tão especial que é o dia dos pais Seja um dia eternizado no seu coração e na memória de todos da sua família Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Uma salva de palmas pro nosso homenageado, galera E se você me permite, meu amigo, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem Eu vou dar um depoimento pessoal Eu queria que vocês passem juntinho do Luiz, galera, eu nunca vi certinho Meu amigo, feliz o homem que tem uma mulher que não tem vergonha de dizer eu te amo pra ele Feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar uma vida E é isso que você tem Uma grande, uma grande mulher do seu lado Parabéns de verdade Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui Parabéns mesmo E eu vou começar essa homenagem pra você, meu amigo, com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho E Luiz, fica tranquilo que se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque aqui Eu resolvo Receba com muito carinho, meu amigo, porque esse presente é pra você Não é mérito apenas colocarmos filhos no mundo Mas assumi-los é a nossa maior realização Ser pai é ser responsabilidade É ser exemplo É ser família Conceder amor É doar a si mesmo É garantir um pedaço novo do futuro E ser merecedor do que plantou Ser pai É ser presença A vida passa num instante Mas basta estes instantes Para empreendermos sentimentos eternos Reconhecer a paternidade É ser pai eternamente Parabéns E feliz dia dos pais Uma salva de palmas Para o nosso homenageado E a dedicação pra te dar esse presente, meu amigo Ela foi tão intensa Foi tão especial Que eu tenho uma mensagem de seus filhos pra você Por essa o senhor não esperava, não é, pai? Nós imaginamos que o senhor deve estar morrendo de vergonha Mas ao mesmo tempo muito emocionado E nós queríamos te dar um presente Não um presente que acabasse com o tempo Um presente Que ficasse realmente eternizado Em seu coração E na memória de todos Alguns Alguns dão presentes Outros Entregam momentos Momentos especiais E únicos E foi isso que a nossa família resolveu fazer pro senhor Te dar um momento especial Um momento que ficasse realmente guardado E eternizado No seu coração E na memória de todos nós Se for pra chorar, pai Que seja de alegria Como hoje Eu sei que não somos perfeitos Sei que às vezes E já tivemos também as nossas diferenças Mas qual é pai e filho que não tem? Mas o mais importante O que une todos nós São os nossos laços de amor E essa Essa foi a forma que nós encontramos Pra gritar pro mundo O quanto o senhor é importante E especial em nossas vidas O dia dos pais É todo dia Mas que é muito bom ter um dia Pra gente celebrar Isso a gente não pode negar Que todos os seus sonhos, pai Se transformem em realidade Porque nós estaremos sempre aqui Torcendo por sua felicidade E torcendo Para que o senhor tenha muito Muito orgulho De toda a nossa família Te amamos incondicionalmente E queremos do fundo do coração Te ver sempre Muito Muito feliz Muito feliz Feliz dia dos pais Passava de palmas, galera Olha meu amigo Luiz Eu quando faço loucura de amor Eu faço muito aquilo Que eu sinto E eu falo muito Aquilo que eu penso Eu não gosto De fazer nada mecânico E as vezes Eu quebro até o protocolo De algumas coisas Que Quando as pessoas Me contratam E quando Sua esposa me chamou Pra te dar de presente Em nome de toda a sua família Em nome de todos os seus filhos Ela foi meu contato Telefônico Em nome de toda a sua família A Heloísa falou pra mim assim Pelo amor de Deus Não me chama pra falar no microfone Não foi, amiga? Ou não foi? Então vem aqui Chega mais coisinho de mim Confira em mim Vem cá Mais salva de palmas, galera Nos teus passos Você foi Mas eu Que divertido Não tava combinado, né? As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone O povo morre de vergonha Fala assim Meu Deus O que que eu vou falar? Então vou te dar uma dica Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que você quiser Vou te dar uma força Quer ver? Uma salva de palmas, galera! Ai que beleza! Bom Eu só queria falar pra você Obrigado por ser o homem que você é Entendeu? Isso é isso que eu te amo Isso é isso Então vai lá e dá uma beijoca nesse maridão E dá uma salva de palmas, galera! Galera, eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui Beijo e beijar um feliz dia dos pais por Luiz Quem vem? Vem aqui, pequenininha Vem aqui Como você chama? Eu tô me sentindo raugio agora aqui Você vai cantar? Então vai lá e dá uma bolsa Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou tentar vermelha Deixa a rapinha bater Como você chama? Eu chamo Letícia Uma salva de palmas pra Letícia E agora, quem vai cantar? Você, vem aqui Eu gosto Eu te amo Eu te amo Parabéns Feliz dia dos pais Corre lá e dá um beijo nele Corre lá Corre lá e dá um beijo também nele Feliz dia dos pais Como você chama? Rafaela Palmas pra Rafaela Vamos pra Rafaela Tá emocionada? Tá emocionada? Não fala assim, hein? Feliz dia dos pais Corre lá e dá um beijo nele Vai lá Corre lá Uma salva de palmas, galera Feliz dia dos pais 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 Uma salva de palmas Agora todo mundo lá pertinho do Luiz Vai lá, junta lá pertinho Ai, que coisa fofa, cara Muito bom Quem mais, galera? Eu queria que tivesse pelo menos mais um adulto agora aqui Representando aqui Quem vem? Vem, amiga Mais uma mocinha Uma salva de palmas, galera Então, eu tenho que agradecer muito o meu irmão Ele me ajuda muito Então, um feliz dia dos pais pra ele Não tenho meu pai aqui, certo? Então a gente se sente falta Um abraço pra ele Porque ele me socorre muito Nas horas da minha necessidade Com a minha mãe Então, eu não sei nem o que dizer, entendeu? Muito obrigada, Luiz Tá? Um abraço Uma salva de palmas, galera Então, eu vou até ratificar uma coisa pra você, minha amiga O maior legado que uma pessoa pode deixar na vida É saber que deixou uma família bem estruturada e sólida Eu acho que é literalmente isso que acontece com Você sente saudade do papai e de vocês Mas eu tenho certeza que o papai e de vocês É muito orgulho de vocês Muito mesmo Chega mais, meu amigo, Luiz Vem cá Vem cá Vem cá, Luiz A Letícia desceu Deixou o céu correndo lá, hein? Parece mesmo o meu filho Sai correndo também Parabéns, meu amigo Depois o Pablo ainda disse que o homem não chora, né, rapaz? Vem que coisa, né? Queria que você agradecesse o carinho dessa família linda que você construiu Fala o que você quiser, meu amigo Pessoal, uma salva de palmas pro Luiz Eu não consigo falar Não consigo falar Assim, obrigado Obrigado, pô Eu não consigo falar Meu pai não tá aqui, mas minha mãe que é meu pai também Mãe e pai, que seu pai deve estar muito orgulhoso de você e da sua família, velho Eu tenho certeza absoluta disso Queria todo mundo bem juntinho do Luiz Bem juntinho, galera Aqui nesse momento, galerinha Um por um de vocês Cumprimentando o nosso homenageado Bora cumprimentar o Luiz, galera! Cumprimentar o Luiz 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 Chegou, eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Nem sem chupeta, o meu sem julieta Sou eu assim, sem você Carro sem estrada, vivo sem goiabada Sou eu assim, sem você, você Por quê que tem que ser assim? Parabéns, meu amigo, por ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família, amor, amizade Luiz, é sua mamãe, não é? Parabéns pela senhora Porque a senhora teve o privilégio De ter grandes filhos E o maior patrimônio que um ser humano pode deixar na vida É o nosso legado Parabéns de verdade Eu sempre digo, minha amiga Que quando a árvore é boa Os frutos são bons Parabéns de verdade Galera, todo mundo bem pertinho da voz E agora, um abraço de família Luiz, galera Valeu, galera Tchau, pessoal Felícia dos Pais Eu não existo longe de você E a solitão é o meu pior castigo Eu vou nas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal Ah, eu quero shampoo É É